Música Gente, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural pra essa investigação E hoje temos um local aí, bem interessante né Aqui é o cemitério do Corpo Seco O Dair já veio uma vez comigo aqui, lá no começo do canal, lembro ainda No começo não, o Dair entrou, o canal já tinha, fazia 3 anos já que tinha o canal Mas eu vim aqui com o Dair e também com o falecido Henrique E eu lembro dessa cena né, que a gente veio aqui E foi bem interessante o vídeo E hoje o Besouro tá vindo junto, e o Besouro gente É o seguinte, o Besouro nunca veio em um cemitério Nunca investigou também, muito menos investigou né É, tem bastante medo, então a gente vai Tomar um certo cuidado pra denunciar seus tacas manifestações O abençado nem as 40 dele não vai ver no cemitério de dia Aqui é o famoso cemitério do Corpo Seco né Besouro Aqui o Besouro conhece a história também E realmente, aqui é bem assombrado né Tá vindo um carro né Com certeza Vai se assustar com uns loucos aqui É, só louco mesmo pra ter uma área dessa no cemitério E a gente veio pra gravar esse local E é verdadeira a história do Corpo Seco nesse cemitério Porque aqui né Besouro, todo mundo conhece pelo cemitério do Corpo Seco né E o Besouro ainda conhece o túmulo, o Besouro falou que conhece o túmulo Que te falaram né, que era do Corpo Seco Mas jogaram, como que eles falaram que vocês jogaram, jogaram pedra? Que ele saiu do cemitério e jogaram um caminhão de pedra em cima dele Pra ele não sair mais e mesmo assim eu saí Cara E ele foi desenterrado e jogado lá, um que vocês gravaram no salto Lá na cachoeira né Na cachoeira Só não pode, não precisa citar não Porra, escutou senhor? Escutei Por Deus do céu que tá aqui o Brasil Gente, a gente veio gravar o cemitério Eu assim, me falo a verdade A gente tem um certo respeito, muito respeito pro cemitério Eu nem era pra mim estar vindo gravar e ir novamente no cemitério Mas sou teimoso, vim né Então vamos entrar ali, Piazada Com muito respeito, pedir licença, beleza? Trazendo que eu levo lá Se quiser alguém pegar já uma bateria na caminhonete Porque essa bateria da GoPro aqui já tá no limite aqui Cara, dá um cagaço Cagaço Isso que a gente tá pulado de fora, a gente nem entrou ainda né cara Poxa, não dá pra enxicar aí fora Bateria da GoPro daí, Dar Ou dá pra enxicar a esperança aí Não dá né cara Tem que aguentar o repuxo Como eu falo gente, cemitério é um dos locais assim mais perigosos de você fazer uma investigação Porque além de entidades existem espíritos vagando Existem quiumbas, existem vários espíritos assim que são também de baixo escalão né E são perigosos, então tem que tomar um certo cuidado né A vibração deles é bem pesada E é um local de respeito Conseguiu Dar? Só cuida pra não perder as bateria Vamos garantir já uma bateria Porque eu já tô vendo que aqui já tá Cara, cemitério puxa uma energia que você não tem ideia Pô, não quer que eu fique ajeitando aí as coisas hein Que caiu ali eu vou ficar ajeitando Vamos junto lá E eu vou, e eu vou E eu vou sozinho Eu acho que o certo era dar a câmera pro besouro avisando o turno de entrar sozinho lá no escuro E eu concordo pelo momento cara Ficava bom né Não, mas é mesmo Dá bastante emoção cara Quer que eu pegue a câmera aqui? Tá na mão dele lá já Só ele ligar Não, vai lá, vai lá Então brincando, vamos fazer essa sacanagem pra você Fechei Eu já ia me despedindo do público mesmo Vamos entrar lá, Zezé Vamos lá Aqui o portão do cemitério né Meu Deus do céu, que cagada Aqui não é nem um pouco bom pra entrar Isso é verdade cara Isso fica legal Vamos pedir licença aqui né Fazer em off aqui gente Gente, já estamos aqui já dentro do cemitério Vamos Vamos entrar aqui né Tem bastante túmulos antigos né Aqui cara Percebendo aí Eu não lembro da última vez que eu vim Faz muito tempo Cara, na visão no túmulo Calma Na visão no túmulo Aquela vez pegou lá Aperta aquele túmulo lá Mais ou menos por ali ó Pegou dois olhos assim Se levantando sabe Imagina entrando uma da manhã No cemitério Vai se lacar É doideira né Vamos armar a visão no túmulo No muro Ou em cima aqui ó Aqui ó Que ficava legal Me deixa aqui Vamos por um aqui Ele dá lá Vamos armar a visão no túmulo já Tá cara de ser louco Mas não tanto Uma hora da manhã não tem Uma hora da manhã não tem Uma hora da manhã não tem Matou o dano do coração Pegou no braço dele Uma hora da manhã cara Entrando no cemitério Ah, vai se lacar calma tem que aguentar aí mano aguentar mas como eu tô arrumando aqui a visão noturna gente vamos lá deixar gravando aí e não me deixe sozinho você vai me deixando você não é uma sacanagem né só vou ligar a visão noturna aqui é uma hora dessa cara não existe cara e super no fundo com o motor andou lá por isso tá pegando aqui o cemitério e aí E aí e aí E aí e a sorte Deu só que eu desculpei. Tô tentando arrumar aqui a câmera. Tá, conseguiu. Deixa lá. Besouro, pra você que tá vindo a primeira vez. Meu Deus, a bateria da câmera foi pra vinte e quatro por cento. Ah, merda. E se nós apagassem todas as luzes? Não, não. Ô, viado. O que? Ele tá no braço? Caralho. Mas olha, você é louco? Meu Deus, cara. Como que pode? Escutou? Aham. O que foi isso, cara? Escutou que você fez. Caramba, velho. O que foi isso? Fez mesmo, cara? Deixa eu ver. Vamos sair daqui, cara. Amei na gala, amei. Vai se lascar. Vai ser de criança aqui. Você vai me deixar sair. Ah, cara, vocês querem ver o espectro aqui? Eu não. O espectro no cemitério é impressionante, gente. Eu vou abrir daqui a pouquinho o programa aqui pra vocês. Eu vou tentar dar mais luz. Cara. Por isso é que estourou lá no cemitério. Lá no cemitério. Lá no cemitério. Ah, você sabe? O besouro você veio aqui há muitos anos atrás, né? Tempo do teu vô que você falou. Quando eu era pequenininho. Menor ainda. Onde que é ainda? Oxe. Caralho. Aonde que é ainda? É. Ali, ó. Dizem que tem um monte de pedra em cima. Você tá zoando que é ali? É ali, né? Gente, olha aqui, ó. Esse aqui era o túmulo do corpo seco? Meu Deus, de pedra é verdade, cara. Meu Deus. Meu Deus. Que louco. Oxe, quieto. Você viu o que falou? Aham. Quieto, quieto, quieto. Calma, tem que aguentar, cara. Vamos sair daqui. Ó, Sérgio. Uma hora da manhã, você fica... Vocês vão sair daqui, cara. Eu escutei, né? Foi nítido. Oh. Olha. Mas olha isso, cara. Impressionante. Cara, então eles jogaram todas as pedras aqui pra não sair. Com o cabião, com a pedra. Pedra ferro. Ó, e dá pra ver a cruz aqui. Olha como é antiga, cara. Ó, cruz da antiga. Era dele? É. Ó. Meu Deus, Sérgio. Meu Deus, que cabuloso isso. Ó, Sérgio. Ô, cara. Que que foi essa voz, louco? Uau, cara. Você é corajoso, Sérgio. Ô, Sérgio. Foi nítido, mano. Sérgio, pelo amor de Deus, cara. Ô, Der, você tá pisando no túmulo aí, ó. Do corpo seco. Pô, cara. Não pisa aí, ó. Pô, escutou a voz agora, Der? Não. No cemitério uma hora da manhã, cara. Saci, cara. Vamos sair daqui pelo nome do Eufa. Ô, cara. Uma hora da manhã, cara. Olha aqui. Tá escutando o nome do Eufa. Ô, parei. Calma, calma. Se vocês ficarem fazendo muita agazarra, nós não vamos conseguir fazer o vídeo. Ó, mas não que... Não, vou sair daqui enquanto eu... Vem aqui pro lado. Eu tô filmando o túmulo, Der. Deixa eu filmar o túmulo. Ó, meu... Calma, Der. Eu sei. Fez voz duas vezes. Não tem o que fazer, cara. Olha, Sandro. Nós estamos num cemitério uma hora da manhã, cara. Olha aqui, ó. Eu tô mostrando o túmulo. Olha quantia, gente, de terra que jogaram com pedra em cima desse túmulo, cara. Isso aqui não é normal, velho. Não é que não é bizarro. Olha, cara. Realmente era pro negócio não sair, né? E mesmo assim saiu, Sandro. Pois é. Cara, nunca vi um negócio tão cabuloso assim, cara. Sério mesmo, velho. Cabuloso. Nós estamos num maior da manhã no cemitério. Vou trocar a bateria 5%, vou ter que trocar, gente. Vai lá. Tá passando o espectro aqui, gente. No cruzeiro aqui não tem nada. Tá tranquilo. Só mostrar que está pegando vocês e p sat. Tá. dependent aqui. tá normal o espectro deles. Deixa eu ver o túmulo do corpo seco. eu acho que isso apareceu uma coisa andou aqui mesmo sai daqui pelo amor de deus andou eu escutei pegou perto do túmulo por deus só que aqui aqui mexeu vamos sair daqui tinha aparecido aqui mesmo mexeu escutei e apareceu uma ordem calma a pesada e só apareceu um pouquinho aqui por um momento só viu o que? o que vocês viram? passou um coisa brilhante não sei se é verdade estão desesperados aqui realmente está tenso o negócio eu vou sair do espectro já flagrou só por um tempo flagrou só por um tempo aqui no túmulo vou parar aqui o espectro e voltar para a câmera normal pra ver aqui gente já fiz o espectro apareceu só em um momento ali eu não continuei porque na verdade nós estamos vendo vulto pra caramba mas olha só de vir aqui perto de uma hora da manhã e viu o túmulo aqui do corpo seco que realmente está cheio de pedra em cima já vi que os caras iam fazer uma coisa dessa aqui não é normal tipo é para não sair mesmo cara o povo jogava as coisas no túmulo copo coisas aradas o que que é? o povo jogava as coisas no túmulo jogava um copo tem um monte de coisa já viu mano o povo tinha mas eles chegavam conhecer então quem que era o corpo seco é é diz que era uma pessoa da região muito ruim é tia na mãe coisarada mas vai jogar tudo isso de pedra não não e você viu que não é em outro lugar olha aqui ó é só aqui mesmo olha a diferença aqui ó do terreno ó olha a diferença aqui ó toda uma baixada ó eles jogaram tudo em cima de um túmulo cara pedra em cheiro de pedra caraca é muito sinistro olha pesado deixa eu aqui ó eu acho que tá bom por hoje né chega aí eu nem vou fazer eu não vou fazer spirit box aqui cara na boa até nossa tá tocando que é na tosse mano galera foi bom que que foi a sensação o besouro? besouro no cemitério é a primeira vez dele né deixa eu falar então qual que é a sensação sensação de de muito arruindado meu deus ali você viu o vulto ali? eu vi eu vi em cinco coisa branca passou nunca vi isso na minha vida gente primeira vez que o besouro tá vindo sozinho sozinho não com a equipe né mas aí o lança o desafio se o pessoal gostou aí do do besouro no cemitério a gente vai fazer ele ficar com a mão pesada ó pegaram ele é vento é vento isso é vento o besouro vai fazer uma visão noturna sozinho no cemitério se a galera deixar nos comentários aí curtir né ele faz um momento com a visão noturna é é aqui no cemitério beleza fica o desafio aí que tal eu já gosto de botar os homens no fogo né não faz também cara se precisar não tem problema que tal óbvio ali né a visão noturna ai que susto ela acionou o sensor de presença ai ai cara já gravou aqui isso aí quantos anos tá aqui a visão noturna eu vou tá olhando depois ver se flagrou alguma coisa né mas não duvido cara não duvido porque a última vez já flagrou aqui no cemitério que que é a luz lá eu tô vendo lá no final acho que sei lá tá sei lá o carro parado ali vambora no mato encerrando a investigação gente super like no vídeo se inscreva no canal ativa o sininho vamos tá fazendo aí vários desafios pra vocês em breve aqui no canal que eu peço licença aqui tá vamos pedir licença ao guardião né gente todo respeito só tijolo aqui só deixa que eu corte tava encostado aqui pra não abrir o portão né beleza o besouro não tá bem que besouro passando a mão já viu dor de cabeça é eu nunca vi em cemitério é né não é só lá vamos embora já encerramos vamos Tchau, tchau.